Ai, ai, ó, pega, passa do neném, viu? Não deixa nenhum mosquito baixar em cima dele, porque senão ele vai ficar com a pelezinha marcada, viu? Entendeu, né? Entendi. Tô de saída, tô indo lá no salão que eu vou marcar cabeleireiro pra mim. Ah, não, Sara, não acredito não. Tu já vai inventar de arrumar gasto de novo, Sara. E o que que tem, Vieira? É porque tu arruma gasto sem necessidade. Sara, eu não vejo necessidade alguma de tu ficar inventando e mexendo o cabelo, não. O teu cabelo tá perfeito, Sara. Mas é pra isso que a gente vai no salão, Vieira. É pra deixar o cabelo perfeito, né? Não é pra deixar o cabelo bagunçado, não. Ou tu acha que eu vou ficar deixando meu cabelo igual bagaço de laranja pra depois eu poder ir ajeitar? Não é assim, não. Eu tenho que ajeitar ele enquanto ele tá bom. E fica aí que você não entende nada de cabelo, não. É, não existe uma coisa dessa, não. É pra ver. Como é que essa mulher, quando ela não tem com o que gastar, ela procura um defeito pra poder gastar. Como é que não pensa nas coisas, viu? Eu acho que na cabeça dela, tudo em quanto é gastar. É, meu filho.